A morte quando tromba a nós, joga até a foice no chão O coisa ruim, largo o tridente, porque esse é o bonde do vilão Os meus skin na sobrancelha, deixou meu rosto chavão É o bonde, o quebra-muro, o bonde do treme-chão E sinto o vento no acreditar, e dizer coisa de cinema Essa é a gangue do coriga, o maior dos teus problemas Dos moleque, picadilha, que no estado dá trabalho O baile não se requebre, canta, é tiro pra cá Eu vou te dar-lhe um papo reto, aqui com nós é o seguinte Veneno de cobra, pra nós é drink E se correr o bicho pegar, e se ficar o bicho come Avisa pro Brasil inteiro que aqui o terror tem nome Geral tá ligado, o terror tem nome O terror tem nome O terror tem nome É o Coringa Mané O terror tem nome O terror tem nome É o Coringa Mané Nós é o terror dos sete mares Então da lancha aumenta o som Porque no time do Coringa Nós pesca tubarão com a mão Aqui é só funk neurótico Que estou de usar tu falante E só no primeiro verso Treme e causa tsunami Nós somos, é bonitinho E nem ator de novela O nosso naip terror E esse é o que conquista todas elas Não sou Luciano Huck E não sou Eike Batista Mas também conto de milhões E ando de nave na pista Nós tira onda na favela E no território nos trevói Então máximo respeito Porque o veneno é nóis Com licença E vem E vem